Mais uma exclusiva da AJ, Emily Tavares Mas ela gosta demais, tem batido ela vai, só pegar quem é do corre E o pacetinho ela faz, me deixa na boa paz, pra você tirar me fode Eu sei que finge que não gosta, só quem gostou da proposta quer poder comigo E não nega E o pacetinho ela faz, me deixa na boa paz, pra você tirar me fode Eu sei que finge que não gosta, no pulo baseado, risada e corola Sai devagar, é longe do destra da chocada, pode dar 40 mil deixados pra na hora da caia DJ Pelocão de lança querendo me agredir Bem no meio do baile não quer me ver feliz Vai fazer carão Vai passar nervoso 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 Mal sabe ele Que eu já dei pra 5 ou 7 então Eles enlouquecem Eles enlouquecem Que nós fode Vai fazer carão Vai passar nervoso Vai fazer carão Vai passar nervoso Vai fazer carão Vai passar nervoso Isso lá Tá de co ersten Ohar Faz os vintes Olha pra ela Dá uma過ada Umaака Tá da coLei Minê Dá tapa na cara, dá uma caducada, caduca a safada Mas empurra na duca, puxa na nuca, dá tapa na duca Mais uma exclusiva da AJ Emily Tavares Barbandita do Capelão Barbandita do Capelão Cheia de maldade É imponível a arte Mas a sacanagem é assim Barbandita do Capelão Cheia de maldade Barbandita do Capelão Cheia de maldade É imponível a arte Mas a sacanagem é assim Barbandita do Capelão Barbandita do Capelão Barbandita do Capelão Barbandita do Capelão Mas é assim, ó.